Hoje eu quero a rua Hoje eu quero ver a bola da criança livre Quero ver os sonhos todos nas janelas Quero ver vocês andando por aí Hoje eu vou pedir desculpas pelo que eu não disse Eu até desculpo o que você falou Eu quero ver meu coração no seu sorriso e no olho da tarde A primeira luz Hoje eu quero que os poêmios gritem bem mais alto Eu quero um carnaval no engarrafamento E que dez mil estrelas vão riscando o céu Buscando a sua casa no amanhecer Hoje eu vou fazer barulho pela madrugada Rasgar a noite escura como um lampião Eu vou fazer ser essa na tua calçada Eu vou fazer miséria no seu coração Hoje eu quero que os poetas dançam pela rua Pra escrever a música sem pretensão Eu quero que as buzinas toquem flauta doce E que triunfe a força da imaginação Hoje eu quero que os poetas dançam pela rua Pra escrever a música sem pretensão Eu quero que as buzinas toquem flauta doce E que triunfe a força da imaginação Eu quero que os poetas dançam pela rua Eu quero que as buzinas toquem